Quem é que está pronto para a Palavra de Deus nesta tarde? Eu queria ler uma passagem no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, do versículo 14 a 20. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 14 a 20. Na reunião das quatro e meia deram-me duas garrafas d'água. Não, foi das quatro e meia. Esta é de qual? Qual é a reunião? Esta é das seis e meia. Já estou perdido. Na das quatro e meia deram-me duas garrafas d'água. Agora só me deram uma. Eu acho que há uma mensagem subliminar aqui. Menos água, ele prega menos tempo. Lucas 22, 14 a 20, diz assim. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os doze apóstolos. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse, tomai-o e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Sabem, os momentos de intimidade de Jesus, nomeadamente com os seus discípulos, mas não só com os seus discípulos, eram passados à mesa. Jesus sempre expressava a sua intimidade com as pessoas à sua volta na mesa. Era por isso que ele foi criticado violentamente pelos religiosos, porque diz as Escrituras que eles o acusavam de comer e beber com os pecadores e com os publicanos. Ou seja, Jesus tinha lugar à mesa para as pessoas que não tinham lugar nos cânones da religião. E isso enforcia os religiosos. E ainda hoje é assim. Então a mesa para Jesus, e a mesa na cultura judaica, era um lugar de identificação, era um lugar de comunhão, era um lugar de intimidade, de partilha. Era um lugar onde as pessoas partilhavam a vida uns com os outros e era reservado a um grupo íntimo de pessoas. Jesus quebrou esse paradigma na cultura judaica quando abriu, não só para os seus discípulos, mas também, mas para outras pessoas que eram são vistas com algum estigma por parte da sociedade, nomeadamente dos religiosos. E nesta passagem, à mesa com os seus discípulos, Jesus fez uma ceia. E a ceia, nesta altura, era uma cerimónia de lembrança de um acontecimento na história do povo de Israel, conhecida como a Páscoa, a festa da Páscoa, que celebrava a libertação do povo de Israel do Egito. Então Jesus sentou-se com os seus discípulos para tomar uma refeição à qual chamou ceia, que consistia no pão e no partir do pão e na distribuição de vinho por todos os presentes. E era, sem dúvida, um ato de celebração de uma festa, de um acontecimento, mas também era um ato de ligação, de comunhão entre as pessoas, de intimidade numa mesa. E Jesus está aqui a estabelecer o padrão daquela que iria ser a ceia neotestamentária, a ceia do Novo Testamento, que tem contornos diferentes na sua celebração em relação à ceia judaica, que celebrava a Páscoa. Jesus instituiu nesta passagem, que nós estamos a ler, a ceia do Novo Testamento, quando disse para eles tomarem o pão e beberem o vinho e fazerem-no sempre, que estivessem juntos até que ele voltasse. Ele estava a dizer, esta é a última ceia que eu vou tomar com vocês, então vocês façam este hábito de se sentarem à mesa e comerem em minha memória. E, por essa causa, na Epístola de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, quando instrui a Igreja aos Coríntios acerca da ceia do Senhor, ele fala acerca de, sempre que estivermos juntos, partimos o pão para celebrarmos a ceia do Senhor. Mas, ao instituir a ceia do Senhor como memorial daquilo que Jesus fez por nós, Jesus também deu uma outra característica à ceia, não apenas de lembrança da obra de Jesus por nós, para que nós possamos sempre lembrar que foi pelo seu sangue que nós fomos perdoados, que foi pelo seu sangue que nós fomos salvos, que foi pelo seu sangue que nós temos uma vida nova, que é pelo sangue de Cristo que nós temos acesso à presença de Deus, que é por Ele que somos transformados, que é por Ele que somos feitos justos, que é por Ele que podemos entrar na presença do Pai, que é por esse sangue que nós podemos louvar a Deus, que é pela sua obra e não pelas nossas obras. Não há nenhum mérito nosso na salvação. E a ceia é um exercício de memória que o Novo Testamento introduz e, por isso, são, juntamente com o batismo, as duas únicas ordenanças neotestamentárias, batismo e ceia do Senhor. E a ceia é um exercício de memória para que nós nunca nos possamos esquecer de que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós alcançamos em Deus, a Jesus devemos. Não é pelas nossas obras, nem pelos nossos méritos. Não sendo pelas nossas obras e não sendo pelos nossos méritos, não havendo nenhum mérito nosso, porque é que o apóstolo Paulo, quando dá instruções acerca da ceia e de nós tomarmos a ceia para lembrarmos a morte do Senhor até que Ele venha, a seguir diz e fala acerca de nós não tomarmos a ceia indignamente. Ora, se a ceia é uma celebração da obra redentora de Cristo, para nós nunca nos esquecermos, que não é por nossa causa, que não é pelos nossos méritos, então não há nenhuma dignidade em nós, nós não somos dignos disso, nós somos feitos dignos, feitos justos pela obra de Jesus, porque é que o apóstolo Paulo fala de pessoas que tomam a ceia, comem e bebem indignamente. Muitas pessoas pensam, ah, porque eu portei-me mal esta semana, não posso tomar a ceia, pastor. Eu esta semana menti à minha mãe, eu não posso tomar a ceia, pastor. Eu esta semana falei mal de alguém, eu não posso tomar a ceia, eu sou indigno, eu não posso... Olha, se for por aí, ninguém toma a ceia. Quando a Bíblia fala e quando o apóstolo Paulo instrui acerca de nós não comermos o pão nem bebermos o vinho, indignamente diz logo a seguir o que é que é isso, não discernindo o corpo do Senhor. A igreja. E nesta passagem, o que Jesus está a estabelecer não é apenas um cerimonial que lembra de que a nossa redenção foi ganha exclusivamente pelo sangue de Cristo, mas também um memorial para exercitar a nossa memória que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros para que não possamos comer nem beber indignamente por não discernirmos o corpo do Senhor. Num mundo onde isolamento tornou-se uma virtude, erradamente, é importante a igreja relembrar a importância da comunhão, a importância de estarmos juntos, a importância de que somos uma família, a importância de que precisamos uns dos outros, a importância de estarmos à mesa do Senhor, a importância da igreja local, a importância de termos ligação uns com os outros. E é bom nós não nos esquecermos, e é tão importante não nos esquecermos, que Ele instituiu uma ordenança, um mandamento que é tomarmos a ceia para celebrarmos aquilo que Ele fez por nós, mas não o fazermos indignamente, não discernindo o corpo do Senhor. Ceia é um ato de comunhão e de ligação com Deus e uns com os outros. Sabem, a Palavra de Deus alerta-nos para a necessidade da mesa, do estarmos juntos, do partir do pão, da partilha, da partilha até do mesmo espaço, da mesma mesa. E isso, essa partilha, provoca uma atmosfera, provoca um ambiente, provoca um clique no coração das pessoas. A presença... Vocês sabem, na nossa igreja em Portugal, nós temos muitos cidadãos brasileiros que emigraram para Portugal e vivem lá e estão na nossa igreja. E temos de outros países também. E se alguém já foi imigrante de outro país, o que é que custa mais? É a distância da família. Graças a Deus pela tecnologia, hoje temos Zoom, temos FaceTime e nós podemos todos os dias ver a cara dos familiares, etc, etc. E isso como que anestesia um pouco a dor da distância e da saudade. Mas, vocês haviam de ver quando eles recebem a notícia de que os familiares os veem visitar. É uma festa. E a gente podia dizer assim, então, mas porquê que estás tão contente se tu falas por Zoom e por FaceTime todos os dias com ele? A resposta é, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa abraçar a minha mãe e o meu pai. Não é a mesma coisa tê-los aqui, sentir o seu toque. Ou seja, a comunhão, a ligação, o estarmos juntos. Graças a Deus pela tecnologia, graças, olha, ainda hoje, na reunião, alguma das reuniões hoje, que eu já não me lembro qual foi, mas, foi na primeira, não, foi na segunda reunião, da uma da tarde, um senhor estava aqui e veio falar com o Rafa, mais a sua esposa, e ele estava a contar um testemunho que me tocou pessoalmente bastante, que ele estava hospitalizado e ele começou a assistir às reuniões online da Ilusão de Portugal. Ele estava hospitalizado no Brasil, mas assistiu às reuniões da Ilusão de Portugal e eu estava a pregar e ele no hospital tomou a decisão de receber Jesus. Mas hoje veio aqui para estar aqui na igreja, graças a Deus, pelo online. Mas não é a mesma coisa do que está na mesa. A mesa é o lugar que Jesus destinou, que Jesus designou para que nós possamos ter comunhão uns com os outros. E é por isso que provoca uma atmosfera, provoca um ambiente, que nós, que somos cristãos, sabemos descrever como a presença de Deus, ou outros dizem é o movimento do Espírito Santo, ou outros dizem que é, sei lá, que é a unção de Deus, sei lá, há tantos nomes que nós damos para descrever o que nós sentimos e o que nós percebemos, o que nós percebemos, a percepção que temos daquilo que está a acontecer quando nós estamos num ambiente como este, nós usamos essas palavras, mas vocês sabem, até as pessoas que nunca tiveram contato com Deus, nunca tiveram contato com o Evangelho, nunca tiveram contato com uma igreja, não têm essa linguagem, quando elas vêm e encontram uma mesa como esta, cheia de gente pronta a os receber, apaixonada por Deus, elas dizem pelas palavras delas, eu não sei bem o que é que se passa aqui, mas é alguma coisa que mexeu comigo, as minhas lágrimas caíram, eu sei que há alguma coisa, há uma energia, há uma força qualquer, eles não sabem quais são as palavras que é onde usar, mas eles sabem que na mesa há qualquer coisa na atmosfera de estar presente. E hoje queria falar da importância da mesa e queria falar de três coisas que esta passagem nos ensina como fundamento. e a primeira está logo no versículo 19 e diz, tomando o pão e havendo dado graças partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo que por vós é dado. Primeiro princípio, o pão é para partir. O pão é para partir. Nós só partimos aquilo que intencionamos partilhar. Nós não partimos pão se não tivermos alguém para partilhar. Simplesmente comemos o pão. Se eu tiver alguma coisa e quiser compartilhar com o meu amigo Rafa Galante, eu gosto da expressão Galante, italiano, neste caso se eu tiver uma pizza, se eu quiser partilhar com ele, eu tenho que partir. É por isso que no reino de Deus partilhar não é ficar com menos. Partilhar faz parte dos princípios do reino de Deus. É usar aquilo que te foi dado para partilhar com ele. Por isso temos que partir. É interessante. Na multiplicação dos pães e dos peixes, quando o menino que tinha os cinco pães e dois peixes deu o seu lanche aos discípulos, eles chegaram a Jesus e disseram só temos isto. Que é uma avaliação perfeitamente normal. Estavam ali cerca de 20 mil pessoas, cinco pães e dois peixes é realmente só temos isto. E Jesus agarrou no pão, nos pães e fez uma coisa interessante. Há pessoas que pensam que a multiplicação dos pães foi assim uma coisa tipo Steven Spielberg. que Jesus agarrou em cinco pães e de repente os pães se multiplicaram. Não. A Bíblia não relata isto. O que é que a Bíblia diz? O que Jesus fez com os pães da multiplicação foi o que Jesus fez com este pão. Exatamente a mesma coisa. Tomou nas mãos, deu graças e partiu. Sabe onde é que se deu um milagre? Quando ele começou a partir. No reino de Deus é assim, os milagres acontecem quando tu distribuis, não é quando tu guardas. Tudo aquilo que tu distribuis tem um ADN no milagre. Tudo aquilo que tu distribuis aos outros tem no seu ADN a possibilidade de haver um milagre. então é isso que Jesus fez. E quando na ceia o que ele estava a fazer era exatamente isso. A dizer que a tomada do pão tem que ser partilhada. O pão é para partir. E esta é a dimensão comunitária da fé. A fé não é para se viver sozinha. A fé não é para se viver isolado. O teu relacionamento com Deus não é apenas um relacionamento vertical. Sou eu e Deus e Deus e mim e mais nada. Há pessoas que dizem eu não preciso de igreja, eu não preciso dos outros, eu não preciso de pastores, eu não preciso de líderes, eu não preciso de irmãos, eu não preciso de uma igreja, eu não preciso de reuniões, eu não preciso nada disso porque eu tenho a minha relação com Deus. Eu oro a Deus sozinho, eu leio a Bíblia sozinho, eu faço a minha devoção sozinho, eu ouço pregadores pelo Youtube, pelos podcasts sozinho, eu faço isso tudo sozinho, eu não preciso de igreja, eu posso viver a minha fé sozinho, ou seja, eles estão a ter o pão, mas não o partilham. E isso não tem fundamento nas Escrituras. Às vezes algumas pessoas chegam ao pé de mim e dizem assim, igreja não é o edifício, igreja não é a organização, igreja não é a estrutura, igreja não é a denominação, eu sou igreja. Bem, é verdade, igreja não é o edifício, 100% verdade, igreja não é a organização, 100% verdade, igreja não é a denominação, não é a estrutura. Mas deixa-me dizer-te, eu sei que ninguém pensa aqui assim, mas deixa-me dizer-te, tu sozinho não és igreja. Olhem o que as Escrituras dizem em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Toda a gente que vem à igreja conhece este versículo. mas este versículo assim parece um pouco uma redundância. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu, Jesus a dizer, no meio deles. E a pergunta é, não é Jesus 100% homem e 100% Deus? Não habita em Jesus a plenitude da divindade? Não habita em Jesus todos os atributos do divino, a omnisciência, a omnipotência e a omnipresença, certo? 100% homem, 100% Deus. Ora, se nele habita a plenitude do divino e todos os seus atributos, então, claro, onde estiverem dois ou três, ele está lá e se não tiver lá ninguém, ele também está lá. Porque ele está em todo lugar. É por isso que é impossível a gente fugir de Deus. É impossível nos escondermos de Deus. Adão tentou-se esconder de Deus quando pecou. É impossível, ele é omnipresente. O salmista diz para onde eu irei se tu estás em todo lugar? Como é que eu me posso esconder da tua presença? É um atributo divino. Então, porque é que Jesus tendo assumido a sua divindade, ele mesmo, declarando-se filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, se vira para os seus discípulos e diz onde estiverem dois ou três, aí estou eu no meio deles. Uma coisa é a presença de Deus em tudo que enche toda a terra, todo o universo, não há canto nenhum do universo, não há nada, 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 onde Deus não esteja presente pelo seu atributo da omnipresença. Deus enche toda a terra, nós sabemos disso, mas o que Jesus estava a dizer é outra coisa, é que Deus está em todo lugar, mas Deus não manifesta a sua presença em todo lugar e em todo o tempo. E o que Jesus está a dizer, eu penso que vocês tenham uma revelação disso, porque o que Jesus estava a dizer é que aquilo que faz a faísca, a ignição entre a presença de Deus fruto da sua natureza omnipresente e a manifestação da presença de Deus é o facto de duas ou três pessoas estarem juntas. Duas ou três pessoas estarem juntas, eu às vezes ouço pessoas a dizer, olha, aquela pessoa tem o dom ou tem um são para liberar a presença de Deus, para... Ei, só há uma maneira de tornar a presença de Deus manifesta é quando dois ou três estão reunidos em seu nome, aí está ele no meio deles. A Bíblia deixa bem clara que é esse realmente o ponto de ignição para que uma presença que emana da natureza de Deus se transforme numa presença visível, palpável, transformadora, que vai ao encontro das necessidades das pessoas presentes, que toca a alma, o coração, o corpo, que toca a família, que toca o negócio, que toca o emprego, que toca todas as áreas da vida daqueles que estão presentes. Onde estiverem dois ou três reunidos, aí estou eu no meio deles. O outro mistério deste versículo é que porquê que Jesus disse dois ou três? Porquê que ele não disse um ou dois? Sabem, dois ou três, dois, é o primeiro número que indica pluralismo. A partir daí, dois, três, quatro, cinco, é tudo plural. São números que indicam mais do que um, que é singular. O único número singular é um. Quando ele diz dois ou três e não diz um ou dois, o que ele está a dizer é que a manifestação da sua presença não acontece numa fé singular, numa fé isolada, numa fé de pessoas que não querem saber dos outros, mas dois ou três, não importa se são muitos ou são poucos, são dois mil, três mil, ou dois ou três, não interessa. Onde dois estiverem em meu nome reunidos, aí estou eu no meio deles. A manifestação da presença de Deus é pela sua igreja, como diz a Epístola aos Efésios. não é eu tenho a minha fé, eu não quero nada com os outros, eu tenho a minha relação com Deus, eu não quero nada com os outros. O próprio texto que eu acabei de ler dá essa indicação, reparem, e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo, isto é o meu corpo, isto o quê? Isto é o meu corpo, ele faz um ato, pega no pão, dá graças, parto o pão e diz, isto é o meu corpo. Isto o quê? O pão partido. Pão sem ser partido não é corpo. Ele não disse isso, ele disse, isto é o meu corpo. Agarrou no pão, deu graças e partiu e disse, isto é o meu corpo. Fazer isto todas as vezes em memória de mim. Ele não diz, faz isto, diz, fazei isto, todos, em comunidade, em ligação, na mesa. O pão é para se partir à mesa. Não estejas numa mesa onde não se parte o pão. Não te sentes numa mesa onde não se parte o pão. O pão é para partir. É importante a nossa ligação, é importante a nossa comunhão. eu não sou igreja, tu não és igreja, mas eu e tu somos igreja. Tu e o teu irmão somos igreja. A igreja somos nós. Não é eu. Não é um. É dois ou três. Fazer isto em memória de mim. Partir o pão. O apóstolo Paulo disse, muitos são fracos e muitos estão doentes e muitos dormem, ou seja, morrem antes do tempo porque não decidem nem o corpo do Senhor. Não percebem, não têm discernimento que a fé é para se viver em comunidade. A fé é para se viver em ligação uns com os outros. A celebração da ceia do Senhor é uma memória da obra de Jesus por nós, é uma lembrança para nós nunca nos esquecermos de que a nossa salvação foi ganha por Ele, comprada por Ele. É por Ele, para Ele e só por Ele. Não há mérito nenhum nosso, mas também é uma lembrança para nós discernirmos o corpo do Senhor e dizer assim, eu não quero tomar a ceia indignamente tendo uma fé isolada, tendo uma fé completamente separada dos meus irmãos, tendo-lhe completamente de costas viradas com a mesa, tendo-lhe a celebrar sozinho. Não, isso é não discernir o corpo do Senhor, é por isso que há muitos fracos e muitos doentes e muitos que dormem. E é interessante a palavra fraco porque os predadores sempre atacam os fracos. Quando nós não discernimos o corpo do Senhor, nós estamos sujeitos aos predadores que atacam aos lobos, que atacam a vida, que atacam o rebanho. Ovelha isolada é um petisco de lobo. Tem a palavra petisco aqui? Tem. Só para checar. Número 2. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Isto é fundamental. Número 2, segundo princípio neste texto. A mesa é para se estar. Olhe o que diz o versículo 14 e 15. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os doze apóstolos. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os doze apóstolos. Qual hora? Chegada a hora, qual hora? A hora que eles combinaram? Porquê que é importante isso? Porque com certeza Jesus chegou ao pé dos doze e disse eu gostava de ter uma refeição com vocês. Esta é conhecida como a última ceia. Então tinham um significado especial. Eu gostava de ter uma refeição com vocês. Vamos marcar. Pedro disse logo a que horas? Qual a hora? E eles lá marcaram? Oito da noite. Vamos ter aqui uma ceia. Oito da noite toda a gente concorda? Oito da noite marcado. Diz a palavra de Deus que chegada a essa hora Jesus estava lá e os discípulos e os apóstolos também. Eu não vou fazer nenhuma pregação sobre a virtude de chegar a horas mas é uma virtude. Mas o que eu estou a dizer é que uma coisa é ter um desejo ter uma ideia ter um plano ter um sonho outra coisa é tomar uma decisão. Eles podiam ter tido o desejo o plano mas diz que quando chegou a hora todos estavam lá. Eu não sei se já aconteceu com vocês combinarem um almoço com alguém olha amanhã vamos almoçar temos muito para falar temos que conversar vai ser tão bom estarmos juntos e a gente marca o almoço e no dia do almoço tipo duas horas antes recebes um zap a dizer assim amigo muita desculpa mas aconteceu-me um imprevisto e eu não vou poder estar mas estou contigo de coração acho que é que estamos juntos. Ei a questão aqui não é só o almoço a questão aqui não é tu estás de coração eu quero lá saber se estás de coração vou almoçar sozinho não é a questão a questão é eu queria estar contigo eu queria estar contigo a mesa é um lugar para se estar eu queria estar contigo eu queria a tua presença eu não queria o teu o teu zap eu não queria o teu coração aqueles que dizem eu vou estar em espírito está bem mas eu eu não posso cumprimentar um espírito eu não posso abraçar um espírito eu não posso pagar uma conta a um espírito nem o espírito pagar a conta a mim chegada a hora eles estavam lá tomaram todos uma decisão deixa-me dizer-te uma coisa tu sempre te sentas às mesas que tu decides estar é que não é só a mesa do senhor que está posta há muitas mesas que estão postas por exemplo no salmo 1 no versículo 1 diz assim bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na mesa dos escarnecedores eu posso me sentar eu sempre me sento às mesas que eu decido sentar eu não me quero sentar à mesa da ofensa ah mas pastor eu fui ofendido ok tu foste ofendido mas ficar ofendido é uma decisão tua e minha quando alguém me ofende é uma decisão dele não é minha mas eu ficar ofendido é uma decisão minha não é de outra pessoa eu não quero que a outra pessoa domine sobre a minha vida eu sou livre eu não sou escravo das decisões dele ele pode me ofender mas eu não quero viver ao fim disso eu não quero sentar-me a essa mesa ele estava a fazer um convite para eu sentar à mesa da ofensa mas eu posso dizer não eu não me quero sentar nessa mesa a mesma coisa com a mesa da crítica a mesma coisa com a mesa da murmuração a mesma coisa com a mesa da desilusão a mesma coisa com a mesa da amargura há muitas mesas que nós somos convidados diariamente a sentar mas é uma decisão nossa há pessoas dizem assim bem mas eu fui ofendido eu estou nesta condição porque ele fez não tu estás nessa mesa porque tu decidiste sentar-te a essa mesa mas o meu desafio hoje é para que tu tomes a decisão de sentares a esta mesa porque nesta mesa há vida nesta mesa o pão da vida é partido para todos nesta mesa há cura nesta mesa há liberdade nesta mesa há reconforto nesta mesa há levantar de alma toma a decisão de estar presente porque tu tens sempre lugar nas mesas que tu decides estar vivemos tempos onde muitas mesas estão postas e somos convidados para estar mas eu oro a Deus para que tu ou tu que estás a assistir online que tomes a decisão e diz assim é tempo de eu voltar à mesa do Senhor é tempo de eu voltar à mesa do Senhor não deixes que uma coisa momentânea se torne permanente sabes o que é estagnação? estagnação é quando o presente se torna permanente eu sei que vivemos tempos difíceis eu sei que foram dois anos muito complicados de viver para muitas pessoas muitas pessoas sofreram muito nestes últimos dois anos não só em termos de saúde ou perderem entes queridos mas também em termos económicos em termos de saúde mental em termos de emprego sei lá em termos familiares tantos divórcios tem sido um tempo completamente desajustado e foi um tempo em que se teve que tomar medidas que não eram normais de tomar tudo bem mas foi um tempo é tempo de tu voltares a estar na mesa não deixes que uma coisa temporária se torne permanente e rouba aquilo que Deus tem para ti chegada a hora eles estavam lá presentes e há poder na presença não é só na presença de Deus vocês queriam estar aqui nesta reunião se Deus não tivesse não, nós queremos a presença de Deus como Moisés quando o povo pecou quando fez o bezerro de ouro e quis destruir o povo Moisés fez aquela intercessão incrível e deu a sua vida e disse Deus mata-me a mim mas poupa o povo e Deus ouve a oração dele e disse ok eu vou poupar o povo eu vou-lhes dar a terra que prometi mas a minha presença não vai com vocês e o que é que Moisés diz nós não saímos daqui se tu não fores connosco ele poderia ah eu vou online não, não, não nós queremos que tu vás connosco nós não saímos daqui enquanto tu não fores connosco a tua presença é importante e a tua presença é igualmente importante porque há poder na presença quando tu estás a passar pelo val da sombra da morte quando tu estás a passar por uma dificuldade quando tu estás a passar por uma perda quando tu tens lágrimas a correrem dos teus olhos porque não sabes como lidar com uma situação tu queres que alguém te mande uma mensagem hasta que estamos juntos ou que alguém esteja simplesmente ao teu lado às vezes sem conseguir dizer nada às vezes sem nada para dizer mas estão lá e a presença das pessoas ao nosso lado traz conforto sentimos apoiados sentimos que não estamos sozinhos eles não mudaram nada nem abriram a boca mas estão é por isso que nós devemos ter cuidado em sermos pastoreados por pessoas através do youtube ou pessoas através de podcasts que podem ser grandes oradores mas no dia em que o teu filho estiver doente eles não o vão visitar ao hospital no dia em que os teus pais falecerem eles não vão fazer o funeral no dia em que fores casar eles não vão fazer o casamento no dia em que tiveres um problema em casa e precisares que alguém vá lá uma hora da noite eles não vão estar mas se tu tiveres à mesa do senhor na casa do senhor há sempre uma mão estendida há sempre um ouvido aberto há sempre um ombro amigo a mesa é para se estar já passei três minutos este relógio cada vez anda mais depressa eu na primeira reunião acabei a horas na segunda um minuto depois na terceira quatro agora já vai em três e nem fui para o terceiro ponto faz favor ponha um relógio a andar como deve ser porque eu estou a pregar o mesmo tempo e às mesma horas a mesma mensagem é o problema do relógio já sei que na próxima reunião nem água põem aqui já sei já sei terceiro ponto e último ponto e a banda pode subir que ajuda a coisa em mais depressa a mesa a mesa do senhor é preparada por jesus que tem prazer em estar sentado com ele à mesa olha o que diz o versículo 15 e disse-lhe jesus desejei muito comer convosco desejei muito comer convosco vocês já alguma vez tiveram uma mesa em que não eram assim bem aceitos não é bem aceitos não estão assim muito à vontade em que a gente não sabe se está de pôr o cotovelo em cima da mesa se embaixo da mesa se o guardanapo é para pôr em cima da perna se o talher é daqui é de lá e depois as conversas é com gente por exemplo com gente de outro nível muito importante e que falam coisas que a gente não está por dentro e passa o jantar a jogar ping pong olha para um lado olha para o outro senta-se um bocadinho deslocado e depois alguém lá se lembra de nós e diz então tem alguma coisa para dizer sobre isto e a gente não tem nada ainda fica mais embaraçado às vezes acontece esses momentos constrangedores à mesa porque não estamos à vontade ou sentimos que estamos a ser apenas tolerados é por isso que eu não gosto da palavra tolerância na igreja porque na mesa do Senhor a Bíblia diz que Jesus disse-lhes olhos nos olhos aos doze estava lá Judas escariotes e ele disse aos doze desejei tanto tanto comer esta refeição com vocês mesmo com Judas lá ele podia ter dito desejei tanto comer esta refeição com alguns de vocês não desejei comer com vocês que Deus que Deus é este a nossa igreja globalmente sempre que possível claro tem um outdoor grande à entrada dos nossos auditórios a dizer bem-vindo a casa lá em Portugal eu tenho muito orgulho em dizer isto nós temos eventualmente o maior outdoor da IlSong no mundo pelo menos é uma coisa maior que temos pronto é enorme bem-vindo a casa é por isso que passa sempre nos vídeos globais está lá e a gente eu fiz aquilo mesmo para passar nos vídeos globais mas há pessoas que dizem assim ah isso é o marketing da IlSong é uma maneira deles atraírem pessoas e estão redondamente enganados é a nossa melhor tentativa de expressar aquilo que nós acreditamos que é a casa do Senhor é uma mesa onde Deus está a dizer desejei tanto este dia desejei tanto quando uma pessoa nova entra na nossa igreja Deus está de braços advertes a dizer desejei tanto este momento em que tu vens à mesa quando tu voltas talvez possas ter andado muito tempo afastado mas quando voltas toda a nossa equipa de pastores todos os nossos voluntários recebem-te com um sorriso não com olha-olha quem vem aí outra vez mas com um sorriso porque esta é a tua mesa ainda bem que vens tomar o teu lugar à mesa e Deus hoje está-te a dizer não importa como tu vens não importa de onde vens não importa o teu passado não importa o que carregas sobre ti não importa o que o fundo tu fostes Deus está de braços abertos a dizer desejei tanto este momento desejei tanto tomar esta refeição contigo é por isso que eu não gosto da palavra tolerância nós não toleramos nós celebramos tu não és tolerado tu és celebrado a tua presença é uma alegria para Deus e para nós a presença não é a ausência a ausência causa tristeza mas a presença causa alegria amém a presença causa alegria eu sou pastor não há nada que me cause mais alegria do que ver a presença de pessoas que já não vi há tanto tempo que estavam longe de Deus ou ver a presença de pessoas que nunca tiveram um encontro com Deus nunca vieram a uma igreja é uma alegria tão grande essa presença porque eu sei que Jesus está de braços abertos a dizer-nos ao coração através do Espírito Santo eu desejei tanto tomar esta refeição contigo é por isso que a coisa que mais me abomina é quando alguém usa a noiva de Cristo o corpo de Cristo para rejeitar pessoas isso é não discernir o corpo do Senhor é não discernir o corpo do Senhor bem-vindo bem-vindo Deus hoje está de braços abertos o céu está em suspenso Deus levanta-se do trono porque Ele quer-te dar o bem-vindo à mesa Ele quer-te dizer pelo Seu Espírito ao teu coração desejei tanto tu não sabes o quanto eu desejei o quanto eu esperei pelo dia em que tu vinhas sentar-te à mesa para eu te servir tudo aquilo que eu tenho para ti para te servir o propósito para o qual eu te criei para te servir a cura que tu precisas para te servir o propósito que tu precisas a libertação que tu precisas o ânimo que tu precisas à mesa do Senhor há abundância não há falta há abundância toda a gente pode comer em abundância e sair saciado eu vou pedir para todos ficarmos de pé e eu queria desafiar-te a tu hoje tomares uma decisão na tua vida não me levem água a tomares uma decisão na tua vida a decisão de abrires hoje agora o teu coração e dizer Jesus eu quero me sentar à tua mesa eu abro o meu coração para ti eu quero que tu sejas o meu Senhor e o meu Salvador talvez já tenhas tomado um dia esta decisão mas tens de estar longe de Deus afastado de Deus mas hoje queres fazer a tua reconciliação com Cristo queres fazer a tua paz com Deus queres voltar para os caminhos de Deus queres voltar para os caminhos da fé queres voltar ao teu lugar na mesa eu hoje quero orar por ti e eu vou pedir daqui a pouco que todas as pessoas que queiram tomar esta decisão façam um sinal levantando o braço para eu ver e eu vou fazer uma oração aqui do palco e vou pedir a todas essas pessoas que repitam essa oração comigo porque a Bíblia diz se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca serás salvo amém enquanto todos temos os nossos olhos fechados eu vou pedir em nome de Jesus se tu és esta pessoa uma destas pessoas agora mesmo sem vergonha levanta o teu braço e nós vamos orar juntos vai lá em nome de Jesus braço levantado por todo o auditório levanta o teu braço bem alto bem alto bem alto levanta bem alto como uma confissão eu quero o meu lugar na mesa do Senhor repitam comigo esta oração e digam Pai querido muito obrigado porque tu me amas e o teu amor hoje alcançou-me perdoa os meus pecados dá-me uma vida nova eu abro o meu coração para Jesus o meu Senhor e Salvador muda a minha vida e enche-me de propósito em nome de Jesus amém amém e amém vá lá ele songe ele songe de São Paulo vamos dar o bem-vindo a todas estas pessoas que hoje sentaram à mesa do Senhor que é também a tua mesa em nome de Jesus amém que lindo ver não duvido como esse tantas pessoas se conectando com Jesus e sabe a gente chamaria como igreja está disponível para você está acessível para você e uma das coisas que a gente uma das formas ou a melhor forma que você pode fazer isso é se você usar esse QR Code que está na frente do seu assento ou ali também na nossa saída tem alguns banners aqui também na nossa telão e como o Mário falou isso se trata de você sentar à mesa sabe a gente tem está aqui disponível acessível para você talvez para você dar esse próximo passo na sua caminhada de fé talvez seu próximo passo é conhecer alguns princípios que vão te ajudar nessa jornada que você acabou de entrar ou tomar essa decisão talvez seu próximo passo é talvez se conectar com um grupo de pessoas que você vai se sentir aceito vai se sentir pertencente enfim seja lá como você se sente talvez você precise de apoio um suporte pastoral a gente tem uma equipe disponível para você mas o mais importante é você saber que a gente está aqui para você se você quiser se conectar com a gente você pode contar com a gente para o que precisar amém tchau tchau